Um recado pra você, antes de você desligar a televisão e falar assim Ah, mas tá verão agora, por que eu assisti a Natália Fashion Tricô? Só tem lã e linha, roupa quente, não, nada disso Pro verão agora, eles estão trabalhando com um tipo de material nas blusas deles Que é uma linha, é Cotton Krio Cotton Krio, é uma linha especial É uma coisa excelente, mostra aqui Fashion É uma qualidade excelente esse tipo de linha Porque primeiro, você pode lavar, passar, fazer tudo e tal E a qualidade vai estar a mesma A mesma, intacta Tá, e eles garantem, tanto é que eles garantem a qualidade Que se você, mostra aqui, eu quero falar olhando pra você Se você comprar alguma peça de roupa de Cotton Krio Aqui na Natália Fashion Tricô Levar pra casa e você lavar e achar que esticou Que perdeu a cor e não sei o que lá O que a pessoa pode fazer, irmã? Pode vir, nós vamos trocar a peça e vamos dar uma de presente ainda Eles vão trocar a peça e vão te dar uma de presente Pra provar que a qualidade é excelente mesmo Essas aqui, por exemplo, em Cotton Krio Olha só, cada modelo bonitinho Pro verão agora vai arrasar Você vai ficar muito bem vestida Quanto que estão essas aqui? 13 reais 13 reais essas aqui Essas aqui ao lado também, tudo em Cotton Krio Qualidade excelente 10 reais 10 reais Olha essa aqui que a Rô tá usando, ó Quanto que tá essa? Essa 18 18 reais Isso sem contar esses conjuntos aqui Olha só cada conjunto lindo que tem Só pra resumir pra você A peça mais cara que tem aqui na loja é 20 reais A mais cara que tem é 20 reais Se você quiser pagar em duas vezes, pode pagar Cheque pro dia 30 30 É endereços pra você que eu sei que você gostou E vai passar aqui, hein? Segunda a domingo das 9 da manhã até as 7 horas da noite Na rua Dronesfield, número 122 da Lapa Travessa da 12 de outubro Tem também na Climação, que é essa loja que a gente tá Avenida Lins de Vasconcelos, 1385 Tem no Tatuapé, na rua Serra de Bragança, número 336 A loja 32 Tem Santana, na rua Doutor César, número 438 E em Osasco, na rua Antônio Agu, número 209 A loja de Osasco é a única que não abre domingo, tá? Pra você ter maiores informações na Natália Fashion Tricô 574-8112 Isso Tá falado? Tá falado Garante a qualidade Garante, pode vir Garantimos